Paz foi o pedido dos moradores do Parque Walferrai, Zona Norte de Terezina. Encaminhada, a comunidade tratou sobre a forte onda de violência que cerca a região e pediram um basta. A ideia de fazer essa marcha pela paz é em virtude da grande violência aqui na Santa Maria da Codipe. Eu, como vários jovens cidadãos, já sofremos violência aqui, de assalto, armas, nós já convivemos com isso. E nós não queremos. À frente da caminhada, jovens e crianças com balões brancos, animados, orando por paz. Vemos com algo em despertar, né? Na cidadania, algo para os jovens, algo para o bairro, que a gente acredita que é algo que a gente está fazendo, que Deus vai agir. Há dois meses, Maria de Jesus e outras três pessoas foram assaltadas no bairro. Voltando da igreja, quando nós estávamos voltando, três elementos, numa moto, um de menor, aproximadamente 12 anos, desceu e pôs arma na cabeça. Nós éramos quatro irmãs e chamou de vagabunda, o pior é a humilhação. Então, pôs a arma na cabeça e disseram que não é para a gente olhar para ele, porque eles eram conhecidos do bairro. Então, roubaram nossos celulares, as bíblias, até isso eles levaram. Lucas já foi traficante e usuário de drogas. Hoje, ele encena Jesus e pede paz. A minha vida mudou a partir do momento que Deus viu que o povo achava que não tinha mais jeito. E, na verdade, aqui não existe esse impossível, porque Deus é dono do impossível. E agora você está pedindo paz também para o bairro, né? Agora a gente está com essa caminhada, essa marcha pela paz. E hoje eu sou uma pessoa renovada, graças a Deus.